Anadia Futebol Clube, há três anos do centenário, festeja hoje num restaurante local 97 anos de existência. Apesar do nome, Anadia Futebol Clube, o Anadia é mais do que o Desporto Rei, tem também hóquetes e basquetebol. Atualmente a ser gerido por uma nova comissão administrativa, tem no futebol a gestão a cabo de uma sada. Ambos estão aqui representados, Anadia Futebol Clube, um só clube, 280 pessoas a festejar mais um aniversário aqui no restaurante local. 280 pessoas aqui na festa de aniversário do Anadia, é prova de que o clube está vivo? Está bem vivo e não é só das 280 pessoas, deixe-me salientar que estamos a falar de hóquetes, de basquete, veteranos, futebol 5, 7 e 9, futebol 11. Por isso, sabe, os senhores estão cá, por isso é uma prova de vitalidade e o Anadia está vivo e está bem vivo, muito vivo. Sr. Jaquim, 82 anos de vida, quantos anos é que tem de Anadia? 33 de Anadia, 15 do Atlético, o Famalicão. Ah, mas o Famalicão foi antes do Anadia? Exato, 15 anos antes do Anadia, depois vim para o Anadia, portanto em 90, 90, 91, portanto 33 anos. É uma paixão? É uma paixão. Eu sempre gostei do futebol, infelizmente derivado tive um problema de tuberculose, não pude jogar futebol, de maneira que a minha... Foi a... Mas a paixão ficou? A minha paixão ficou, a minha paixão ficou. Olha, esta festa é a prova de que o Anadia tem futuro? É, é a prova de que o Anadia está vivo e tem futuro, e tem futuro. Aqueles momentos de maior convulsão, não é? Sim, sim. Parece que já passaram e agora é arrumar a casa? Agora é arrumar a casa, agora tem que se arrumar a casa para ver se a coisa continua a ser o Anadia Futebol Clube daqui a uns anos atrás. Na Liga 3, como é que acha que vai aos 4 primeiros? Na Liga 3, estou convencido que sim, tem boa equipa, os homens estão a portar-se bem, é pá, mas é o futebol, é o futebol, é o futebol, tem muitas, tem muitas contra... ... ...contra... ...contra... O Sr. Jacqui tem a noção que é uma figura muito conhecida no Anadia? Eu tenho noção disso, tenho noção. Pelo menos é o que dizem. É sim, é sim, é sim, é sim, é. Uma pessoa acarinhada. É, 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 sempre fui bem recebido aqui por todos os, todos os presidentes que passaram por o Anadia Futebol Clube, todos me deram sempre, pronto. Respeitaram. Respeitaram, respeitaram. Muito obrigado, Sr. Jacqui, tá? Obrigado. André Nogueira, da secção do Hockey, está também presente na festa dos 97 anos do Anadia. Para o Hockey do Anadia é importante estar nesta festa? Claro que sim, claro que sim, fazemos todos parte do mesmo. Como é que está a secção do Hockey, está agora aproveitando? Está a crescer. O que é que é crescer? Temos cada vez mais atletas, o que é bom, temos vários escalões. Gostávamos de poder vir a ter séniores e ter todos os escalões que nós ainda não temos. Temos só formação. Sim, temos formação, sub-13 e sub-15 também. Escalões mais novos. Continuar a crescer até podermos ter uma equipa de séniores do Anadia. Sim, sim. Ok. Gostávamos mesmo. Como é que te chamas? Bruno. Jogas no Anadia em que modalidade? Ah. O que é que jogas? Futebol, basquete, hockey? Futebol. Futebol, qual é o teu escalão? Ah, Traquina Já. Traquina Já e está a correr bem a tua época? Está. Gostas de jogar no Anadia? Posso. E os teus colegas, portam-se bem? A vossa equipa é boa? Por acaso eu até tenho ali um colega. Tenho. Ok. Estás a gostar desta festa? Obviamente. E como é que tu te chamas? João. João. E jogas também futebol? Jogo, adoro. E jogas em que clube? Anadia. Jogaste sempre no Anadia? Sim, mas o meu... Sim, joguei sempre no Anadia. Então o que é que estavas a duvidar da resposta? Parecia que estavas a hesitar um bocadinho. Sim, é porque eu pensei mais ou menos que já tinha jogado. É porque eu... Tipo, antes... Não, não. Não, eu nunca joguei. Só estava um bocadinho, sabes, a pensar. Mas jogaste sempre no Anadia? Sim. E qual é o teu escalão? O meu escalão? Sim. Eu acho que é traje aqui na Já, né? Aqui na Já. Ah, jogas na mesma equipa aqui do teu amigo? Sim, é o meu amigo. Ok. E gostas de jogar no Anadia? Estás em um casco ou é orgulho? Sim, é orgulho. É orgulho. Gostavas de ser jogador de futebol? Só gostava de jogar... de ser jogador de futebol. Sim. Até que gostava. Qual é o teu jogador preferido? O jogador preferido? Gostei no Ronaldo. Está bem. E ali estás a gostar desta festa? Com, estou. A sopa é muito boa. A sopa é muito boa? Muito boa. Mas houve uma pena na minha mesa, onde está o meu pai. Não recebemos entradas. Falhou as entradas, não é? Sim. Sim. Mas pronto. A sopa era boa. É, a sopa era boa. Está bem. Muito obrigado. Está bem? Está. Tchau. Tchau. É sem dúvida, a Câmara Municipal de Ana Dias Paul Beluga. Só acaba por ser muitas das vezes, um só, porque o Ana Dias e a Câmara, muitas vezes, e nunca esquecendo o papel social e desportivo do Ana Dias, agradecer todo o apoio que nos tem sido prestado. Temos a certeza que será, que ainda vamos continuar a ter muito mais e agradecer a vossa presença, mas também todo o apoio. Permitam-me também agradecer a presença da Associação Futebol da Aveira, nomeadamente com os porção pelos outros e a Associação aqui e na presença da Doutora Alguerda Silva dizer isto. Não menos importante, e a mim deixa-me, a nossa comissão deixa-nos muito orgulhosos, a presença da SAD, nomeadamente do Presidente da SAD, André Faltu, do Dr. Rodolfo Sareb, do Presidente da Associação Futebol da SAD, do Dr. César Grafietti. Para nós, é um motivo de orgulho de estar aqui presente, para estarem aqui os atletas da equipa sénior. Temos aqui vários deles, porque é um exemplo para os nossos miúdos, aquilo que eles aspiram ser. E é sem dúvida para nós um motivo de orgulho, os treinadores da equipa B, da equipa principal, e o Ana Dias, o Ana Dias, a junção destas pessoas todas, que vai desde os nossos pequeninos aos nossos gêneros, inclusive aos nossos federantes, que também estão aqui, que também representam a Ana Dias Futebol Clube, não esquecer isto, são os federantes também. Nós estamos, são 97 anos de história, e 97 anos de história, são 97 anos de pessoas. E é importante, e é a única referência que queremos fazer ao passado, e permitam-me, e acho que concordará comigo, eu vou dizer 6 pessoas, mas seriam bem mais, apelar à nossa memória, o senhor Carlos Matos, o senhor Mário Teixeira, o senhor José Neves, o senhor Castro, o senhor João Fernandes de Marques, e o senhor António Alguys. São 6, mas deveriam ser bem mais, são 97 anos de história, e aqui uma salva-plausos para eles. O Ana Dias está a dizer isto, e isto diz-vos o que é, são 280 pessoas no jantar, do hóquei, do basquete, do futebol 5, do futebol 7, do futebol 9, do futebol 11, isto é uma hora-dia, tem que terá sempre de ser hora-dia, mas há uma coisa que nunca nos podemos esquecer, precisamos de todos, todos mesmo, o que demonstramos aqui hoje levar, e é o apelo que faço, e há que este jantar é um exemplo disso, as várias secções, tivemos os parceiros que estão ali, os nossos parceiros que nos ajudaram que isso fosse possível, o senhor Boiça que nos disponibilizou um espaço, os produtores que nos conseguiram disponibilizar as garrafas, e o Ana Dias é isto, é só o apoio de toda a gente, e vocês, que isso para nós é o mais importante, e deixem-vos fazer o último apelo que faço, é, há muita coisa que ainda está por fazer, mas hoje é dia de celebrar, celebremos o Ana Dias, celebremos os 97 anos de história e de volta a dia, 97 anos de pessoas, muitos deles, nossos familiares já estiveram cá, gostam de estar cá, e nós gostamos de estar cá, e isso sim, é nós termos orgulho do passado, esperança no futuro, mas é neste presente, o que está aqui nesta sala, e virgências vai ver sempre, é normal, mas é nesta união, e por eles que já acabam de estar, por nós e por os que viram aí, a dia sempre, obrigado a todos. Senhores, antes de mais nada, eu queria aqui em nome da Sá de agradecer o convite, para nós é um motivo de muito orgulho fazer parte dessa história, claro que nós aqui chegamos em fevereiro, estamos aqui há muito pouco tempo, nossa contribuição até agora é mínima, foi evitar uma descida, mas nós temos muita esperança, que nós tenhamos muito tempo com toda essa comunidade, para poder fazer uma história maior. O que eu queria dividir com vocês é o seguinte, como é que nós chegamos aqui? Porque eu acho que é importante passar um pouquinho de como foi que nossos administradores chegaram aqui em Anadia. Nós estivemos em 43 times de futebol, falando sobre SADs, negociações, investimentos e coisas do gênero, e estamos aqui em Anadia. Isso se dá para uma série de questões, uma delas, opa, uma delas é pela qualidade das infraestruturas que nós encontramos aqui. Eu não sei se vocês têm a noção do que vocês têm aqui. Na primeira reunião do dia com a presidente, eu falei, vocês têm noção de como é esse complexo desportivo, de quanto é lindo isso, de quanto é legal, de quanto é, legal, desculpe o português do Brasil, mas, perdão, quanto é giro, esse tipo de coisa, porque é muito raro ver esse tipo de infraestrutura tão bem cuidado, tão bem feito. Falta um campo reovado a mais? Falta. Estamos a falar com a Câmara, com a Junta? Vai ter. Mas é de uma qualidade excepcional que existe aqui em Anadia. Um segundo ponto é a cidade em si. Vocês, eu não sei, para nós que somos de fora, essa cidade é maravilhosa, muito bem localizada, estamos próximos a grandes centros, toda parte do turismo. O leitão, que minha esposa gosta tanto, o espumante, pô, vocês têm tantas coisas aqui que são valiosas e que, para nós que viemos de fora, é motivo de muita, não só de orgulho, mas de ver uma coisa de qualidade mesmo. E uma terceira questão é a questão do clube. Quando nós vemos um clube que tem 97 anos de história, outro dia eu estava aqui falar com o Tó, que estava com o Licínio lá no estádio, que subiram o clube para divisões nacionais em 69, foi quando eu nasci, eu falei, pô, tem 55 anos que se cita nas divisões nacionais. É muita história. Isso é o orgulho do passado que o Anadia tem e tem que continuar tendo. E quando nós olhamos para frente, nós não viemos aqui com o Itureiros passar dois, três dias, nós viemos aqui para ficar um bom tempo. É o que nós chamamos da esperança do futuro, mas isso não vai acontecer se não fizermos juntos. Se ficar a Sade ali, o clube aqui, isso nunca vai acontecer. Então, para nós, esse momento aqui talvez seja o momento mais importante desde que nós chegamos aqui no Brasil. E eu espero que momentos como esse nós tenhamos sempre. E que vocês saibam que do nosso lado, se não tiver isso, nós não vamos para frente, ninguém vai para frente. O Anadia é isso aqui. E se daqui a cinco, dez anos, nós, aqui o César que é meu sócio, tem uns sócios que estão, não estiveram aqui, mas enfim, estão também torcendo pelo público. Se nós daqui a cinco, dez anos pudermos dizer que fizermos parte de um, dois por cento dessa história maravilhosa, para nós vai ser motivo de muito orgulho. Eu espero que nós todos juntos possamos daqui a pouco falar que o Anadia realmente é o grande representante da cidade. É orgulho de todos os anadienses, é orgulho de toda a região da Pará. Uma enorme alegria que estamos aqui hoje. A Câmara Municipal, obviamente, sempre esteve presente nestes momentos de festa do Anadia Futebol Clube, mas hoje, no dia de hoje, uma alegria diferente, porque na verdade não podemos adiar-nos aquilo que há pouco tempo íamos ouvindo por aí, aquilo que se dizia que de facto era muito preocupante, porque o Anadia estava a viver uns momentos um bocadinho delicados. E na verdade, um clube com história, com 97 anos, é uma pena quando de facto nós começamos a sentir que começa a haver uma quebra. E se isso, por vezes, acontece, e há sempre momentos menos bons, momentos melhores, e sem esquecer, obviamente, e há pouco foram aqui ditos muitos nomes, eu queria, obviamente, também prestar homenagem a todos aqueles, sejam eles dirigentes, sejam todos aqueles que fizeram parte das equipas técnicas dos jogadores, e todas as pessoas, porque na verdade o clube são estes todos, durante todos estes anos que acompanharam o Anadia Futebol Clube, todas as pessoas, as que estão presentes, aquelas que estão ao lado, mas que vão, de certa maneira, sempre apoiando. E na verdade, chegar aos 97 anos seria uma pena que efetivamente não houvesse outra vez este momento de união. E por isso mesmo, eu vos peço uma enorme salva de palmas para esta Comissão Administrativa que com uma enorme coragem está aqui, efetivamente, está aqui a assumir com determinação, com um empenho para que este clube, efetivamente, consiga continuar o seu caminho e que, efetivamente, também consiga criar a união das pessoas. Criar, novamente, outros pontos, para além daquelas que existiram no passado, mas outras que possam ser também mais sólidas e que, efetivamente, o Anadia Futebol Clube continue a crescer. Será também um momento decisivo para o futuro, mas o clube depende, como há pouco aqui foi também feito este desafio, de todas as pessoas que gostam do Anadia Futebol Clube, mas têm que estar presentes. Isto é como haver um espetáculo no cine-teatro. Não interessa termos um bom espetáculo, que tem bons artistas, se efetivamente a plateia estiver vazia. E, por isso, este desafio também, para que o clube se sinta fortalecido, é necessário também que os sócios e não sócios estejam presentes e tenham também uma voz ativa e sejam também uma força para este clube. Porque é o maior clube, efetivamente, do Conselho. Para nós, Câmara, obviamente, todos têm, enfim, uma história, todos têm um percurso diferente, mas claro que o Anadia Futebol Clube é o maior clube do Conselho e esperemos que continue a crescer. E aquilo que será gratificante para a Câmara Municipal é continuarmos a apoiar sim, mas voltar outra vez a ser possível estabelecer os apoios como tínhamos, como vínhamos fazendo até há dois anos atrás e que, por força das circunstâncias a que o clube chegou e que, enfim, as pessoas saberão o que é que se estará a passar, tivemos que, enfim, suspender aqueles apoios financeiros que o clube, efetivamente, tanto precisava. Esperemos que tudo, enfim, normalize, que esta Comissão ponha tudo no seu lugar e que, enfim, haja uma nova direção e haja um novo caminho e haja um novo rumo para este Anadia Futebol Clube. Parabéns, Anadia Futebol Clube. Viva o Anadia Futebol Clube. Com este sentar adjetivo para comemorar 97 anos de existência, a Comissão Administrativa é recém eleita a Comissão Administrativa de Gestão do Anadia, pretendeu mostrar que o clube, apesar dos momentos conturbados que viveu recentemente, está vivo. Juntou adeptos, juntou sócios, juntou amigos do clube, juntou secções, juntou a SAD à Comissão, numa prova que os piores momentos do clube já poderão ter passado. Este é um momento para frisar, estamos a três anos do centenário, o Anadia mostrou que continua a ser o maior clube do Conselho de Anadia, aliás, como fez questão de frisar a Presidente da Câmara Municipal de Anadia. Parabéns a você, nesta lata querida, muitas felicidades. Parabéns a você, nesta lata querida, muitas felicidades. Obrigado!